Então estamos aqui no Portugal Fashion à procura dos cabelos mais estranhos. Vamos então ver a reação das pessoas e vamos perguntar isto de facto o que é que a gente levou a fazer aquele tipo de cortes ou aquele tipo de colorações. Boa? Claro. E há quanto tempo é que esse cabelinho não vê água? Como? Há quanto tempo é que esse cabelinho não vê água? Dias de ontem. Não, desde hoje de manhã. Hoje de manhã? Lavaste o cabelo hoje de manhã? Sim. Então explica-me lá esse cabelo. É o meu cabelo. E esse penteado? É sim, não faço muito, está bom. Estou a fazer um trabalho sobre cabelos esquisitos no Portugal Fashion. E é preciso falar comigo, achas que o meu cabelo era esquisito? Não me digas que achas que o meu é. O Fico também usava assim quando jogava em início de carreira. Sério, eu por acaso não acompanho muito futebol, portanto não sei, mas é capaz. Era giro, era giro. Sim, eu usava o cabelo a Marco Paulo, por acaso, há tipo 4 anos atrás. Marco Paulo em 82. Sim, exatamente. Não vou falar. Não, já vi a sua cara e não. E a cara? Não, não, não vou falar. Não sei se já vi o seu cabelo, agora a sua cara. Sim, acompanho. Como é que tratas disto? Como é que isto se trata? Mas depois há algum produto? Como é que fica aí com essa nhanha? Isso é como? É mesmo só nhanha de vaca ou alguma coisa de cabra ou que... Sim. Mas isso lava-se? Claro, sim. Lava-se? E se tivesses que dar uma nota de 0 a 10 ao teu cabelo, que nota é que dava? Depende dos dias. Hoje. Há dias em que dava um 9, há dias em que dava um 0 completamente. Hoje. Talvez desse um 4. Está um bocado féssimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.